Eu sou o Vlad Oliver Veja, eu estou tentando ser didático E ao mesmo tempo estou tentando ser o mais normal possível Ou seja, estou tentando traduzir Da forma mais cotidiana possível As soluções que a gente acaba adotando aqui Eu sinceramente não esperava perder uma semana com essa boneca Mas acho que foi didático, foi útil Nesse meio tempo a gente passou, migrou para o 2,90 Derrubou diversos adons aqui Fez uma série de pataquadas Vai ter consequências essas pataquadas A gente precisa resolver algumas coisas Eu gostaria muito, sinceramente De colocar isso aqui para render neste fim de semana que agora entra Nós estamos no dia 11 e isso aqui é uma sexta-feira Eu gostaria muito Inclusive vocês vão dizer Cara, mas não vai dar tempo de fazer a escultura Não faz mal Eu podia fazer com esta cara mesmo Esta cara inadequada aqui E depois eu simplesmente troco o rosto E faço o render só desse quadradinho Que é muito mais simples, etc, etc Era uma possibilidade Seguramente se eu estivesse em um work hard Eu faria isso Eu já deixaria pronto toda esta parte Que está pronta Porque a minha ideia basicamente é isso Eu consegui fazer todos os gadgets Todas as soluções Tudo Menos a escultura E depois só troco a cabeça Que é a minha escultura final Vocês vão entender porquê Porque eu vou fazer em vários processos diferentes Para tentar descobrir qual é o processo melhor E pode ser que Pode ser que a gente tenha muito trabalho para fazer A tal da cabeça Bom Eu estou falando sobre shape keys Corrective shape keys Ok E Esse key 1 aqui Puxa vida Se eu conseguisse editar isso aqui Eu não consigo mudar o nome Meu É Não é fácil Ok Vai ficar como key 1 em tudo quanto é lugar Aqui Todos os outros shape keys que eu fizer Bom Uma das coisas que eu não me dei conta É o seguinte Vou até Mostrar isso para vocês Que isso aqui Ajuda muito o meu trabalho Quando eu estava ajustando a corrective shape keys aqui Corrective shape key Que eu me dei conta do seguinte Vejam Ela Eu mudo da posição 0 Que é a posição rest T-pose Posição T-pose A posição 1 Ela já está plugada Eu tinha me esquecido disso Então quando ela está plugada Vejam O Brinco e volta ao normal Sem eu precisar fazer ajuste nenhum Então eu precisaria fazer ajuste Onde eu não vou renderizar Ou seja Da posição 0 para a posição 1 Prestem atenção aqui Ok Da mesma forma acontece com a shape key Vejam A shape key está com o valor 1 Mas quando eu chegar aqui no 1 Eu já poderia ter Vejam Está com 2, 7, 8 Mas ela poderia ter até menos Ok Poderia estar em 0 Ok Porque a correção é imediata Isso aqui eu não tinha me dado conta Isso aqui ajuda muito O trabalho Eu não tinha percebido Ok Enfim Isso são detalhes Ok Então o que acontece aqui Eu estou na posição 0 E na posição 0 Eu estou com o sutiã no lugar errado Ok Então eu vou fazer via shape key de novo Porque eu gostei do processo Ok Então vamos lá Vamos pegar agora Então a gente vai sair aqui Vou clicar no object mode Deste troço aqui E aqui eu vou fazer a mesma coisa Vou dar um shape key basic E vou dar um shape key mais Deixa eu ver se neste momento aqui Eu consigo dar Double click Para o teu rename Opa É um double click Então vamos Vou dizer assim Core 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 Bra Ok Isso aqui me ajuda Então vamos ver se eu Se eu não fiz direito isso aqui Dois cliques Ó Aqui Eu ponho dois cliques E ele não deixa Alguma coisa acontece No meu coração Que faz com que Eu não consiga mover Não consiga moviar Copias new drive Se eu vier aqui Deixa eu ver Aqui Tem umas coisas aqui Que você faz com O botão do Esse é o botão da direita Do mouse E o botão da esquerda Veja Inexplicavelmente Double click Double click Ele não faz Está vendo Acabei de fazer Mostrei para vocês Acabei de fazer Double click Nada Bom Nós estamos falando Da correction Bra Aqui Deste Deste troço Aqui Neste momento Aqui Eu posso vir Aqui E fazer alguns ajustes Na verdade O único ajuste Que eu queria fazer Ou único É subir um pouquinho Object Sculpt mode É subir um pouquinho Via Aqui Via este Modificador Aqui F Aqui Ok Subir um pouquinho Isso aqui Pronto É só isso Ok Aqui 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 Eu vou vir aqui Vou dar um edit mode Agora eu tenho uma certa confusão aqui na minha cabeça Sinceramente Eu não sei dizer a vocês É Vou apagar o new body 3 no momento Ele era Deveria apagar Né TH bra Edit mode Por que você me Você faz o que eu não quero Blender Onde você está Diabo New body Aqui Eu consigo Não é o new body 3 É pelo visto Como é que chama essa tralha aqui Cara É insuportável o blender É new body 2 Tuff Aqui Ok Bom Eu já sei onde está Vou fazer na orelhada Eu estou me questionando Por que o object Edit mode Isso aqui seria mais razoável Eu vir aqui Clicar Vejam Eu não tive Nem tempo Nem paciência Nem É perseverança De tirar Isso aqui Isso aqui é o É Vou dar um alt Aqui Vou clicar aqui Não Vou clicar aqui Em você Alt É Control mais Control mais Control mais Control mais Control mais É Isso aqui já me bastaria Para eu vir aqui Eu não sei Se ele está fazendo a mesma coisa Aqui Connected only Ok Vou dar um 3 Aqui Para mim ver Eu vou dar um G Vejam só Aqui Mais ou menos aqui Ok Isso aqui deve me garantir Que o objeto Venha aqui para trás Não vou fazer mais que isto Ok Opa Ele puxou o que eu não devia Control Z Vou dar um Um G V Aqui E eu preciso reduzir a influência A influência também vai para o lado errado Ok Influência aqui G V Cara Como isto é ruim Como isto é ruim 3 G Aqui Chega Porque eu não posso distorcer demais Este troço aqui Ok Senão eu vou ter problemas Como eu já falei para vocês Object mode Aqui Eu espero que Isto aqui tenha Tenha sido feito Veja Não está bom É Object edit mode De novo Vou precisar Clicar nesses aqui Meu que inferno Que é isso Ah Control mais Control mais Control mais Control mais Control mais Control mais GZ Aqui Ok Eu acho que isto aqui deve Me corrigir O problema que eu tenho aqui Object mode O que eu queria é que Vamos dar um Correct Brack Vou dar um Insert keyframe Eu queria que quando eu chegasse aqui Vamos ver que tipo de erro Eu encorri aqui Está bem errado Bem fora de erro Quando eu coloco aqui Ele vai para o lugar E fica pior até Mas não importa Ok Vou dar um insert keyframe Aqui Porque aqui provavelmente Eu vou dar um shift d E vou levar isso aqui Lá para o frame Frame 1 449 Aqui Ou seja Então se ele vem aqui E já está Na posição plugada Ok Bom Eu já estou em 10 Mas eu acho que isso aqui Define melhor Todos os nossos Acabamentos Corrective Shape Save Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Onde a gente vai começar a falar Desta feita de mapas Desta feita de mapas